E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje a gente vai fazer a pergunta Será que a pintura de miniatura com tintas está com seus dias contados? Vamos descobrir E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho barra madrinha lá no site do padrim.com.br barra pintando miniaturas Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você Essa pergunta começou com um link que foi mandado pra mim lá no grupo dos padrinhos do Telegram Se você é padrinho ou membro do canal, entre nesse grupo, não deixe de entrar porque é muito divertido e o pessoal fala bastante sobre pintura de miniatura Mas o ponto é que me mandaram um link de um vídeo em que uma empresa fez uma impressora 3D na qual ela não só imprimia a miniatura, como imprimia ela colorida E eu não tô falando daquelas impressoras de filamento não, viu? Que imprime com filamento colorido Nem aquela impressora 3D que a Hero Forge ou a empresa por trás da Hero Forge fez que tinha umas pequenas transições simples, um negocinho mais tosco E essa impressora faz tudo que tem direito Além dela ser uma impressão em si bem detalhada ela também imprime já com a cor da peça certinha nos locais certos Temos transições de cores, temos texturas, temos vários efeitos avançados que a impressora já consegue produzir direto sem precisar que ela seja pintada manualmente Então aí veio a pergunta, será que isso vai matar a pintura de miniaturas do jeito que a gente conhece hoje? E a resposta correta disso é só o tempo vai dizer se isso vai acontecer ou não Mas o que a gente pode fazer é tentar imaginar algum desfecho possível baseado em algo que já aconteceu que é similar como por exemplo o que aconteceu com o desenho na qual no desenho tivemos esse mesmo paradigma artístico que foi quebrado na qual a gente fez uma transição que aconteceu lentamente e gradualmente do analógico para o digital Essa transição ela começou uma coisa bem mais simples e foi ficando cada vez mais complexa até chegar no que temos hoje em dia Por exemplo, para usar o digital no começo você precisava escanear o seu desenho aí de lá você conseguia manipular ele nesses programas como Photoshop ou qualquer outro software de edição de imagem às vezes a pessoa coloria, tratava um pouco melhor as linhas ali mas a linha em si era geralmente feita por fora com a evolução foram sendo criadas as tablets feitas para desenho que é aquelas que nem tela tinham era uma tabletzinha como se fosse um mouse que você desenhava com a caneta e você tinha que acompanhar o ponteiro ali você controlava como se fosse uma caneta mas o ponteiro estava no monitor e hoje em dia a último nível de tecnologia que a gente tem disso é desenhar na própria tela direto com uma tablet de desenho mesmo que é como se eu estivesse desenhando em cima do monitor mesmo algo muito próximo do que a gente faz com o papel né que a gente desenha e o negócio acontece ali na hora então com esse avanço a gente começou a poder criar os desenhos inteiros direto no digital sem ter que passar pelo analógico, não é mais uma obrigação algum passo você fazer no analógico você pode ir direto para o digital se você quiser comercialmente falando o desenho tradicional acabou sendo abandonado hoje em dia é muito difícil só trabalhos muito específicos que você vai ver alguém fazendo isso comercialmente a maioria é feito no digital o produto final é digital porque aí ele pode ser usado por uma infinidade de aplicações diferentes isso tudo acabou acontecendo de uma maneira orgânica por uma questão de praticidade e porque é muito mais barato fazer dessa forma do que por exemplo se você tem que entregar um negócio artístico na qual você tem que fazer a pintura com lápis de cor ou com tinta e tudo isso é muito caro sendo que no digital esses custos não existem né não existe o custo da tinta ou do material que você vai usar para colorir ou para fazer o desenho ou o custo do papel né e além disso, além do lado comercial tem uma praticidade no artista mesmo por exemplo, para você corrigir erros no digital é uma coisa muito mais fácil do que no tradicional que você teria que arrepentar, fazer algumas gambiarras ali caso você erre uma coisa e dependendo do nível do erro que você tiver no analógico não tem mais nem volta né então o digital trouxe algum benefício aí para os artistas do desenho né embora alguns no começo não tenham gostado muito dessa troca de paradigma na galera que era mais das antigas que hoje em dia eu acho que nem tem mais gente que faz só o negócio do jeito tradicional deve ter né, não vou falar que não tem, sempre deve ter mas a maioria mesmo que trabalha com isso deve trabalhar direto no digital e fazer uma ou outra coisinha no analógico quando ele quiser um outro lugar que a gente pode buscar algumas pistas é na escultura que também teve esse mesmo processo do desenho começou como algo tradicional que você fazia manualmente as esculturas ali fisicamente com massa, com algum tipo de massa, qualquer uma que ela seja e você aprendia a esculpir ali e você ia trabalhando né aquela peça até que ela ficasse no formato do jeito que você queria e agora nós temos a versão digital disso que você esculpe direto no software e aí de lá você consegue exportar isso depois e eventualmente até imprimir ela se você quiser trazer aí para o mundo real a sua escultura ou comercializar isso depois e aí o fato é que comercialmente falando novamente o digital acabou dominando a escultura né e a versão tradicional acabou sendo jogada de lado por novamente uma questão de praticidade e custos imagina uma pessoa que trabalha aqui no Brasil fazendo uma escultura para uma dessas empresas que faz boneco ela consegue mandar o arquivo sem ter que se preocupar com o transporte físico do que ela esculpiu né de ter que chegar inteiro nem nada disso ela manda o arquivo chegou ali no mesmo dia ó precisa de uma correção aqui o cara vai e corrige gol terminou muito mais prático a mesma coisa no quesito erros para consertar é muito mais fácil tem certas coisas que fica mais fácil de você fazer quando você quiser fazer uma coisa mais geométrica e menos orgânica facilita você fazer no digital né porque você consegue fazer as formas geométricas mais facilmente e esse tipo de coisa agora vocês podem notar que na questão do hobby nenhuma dessas duas formas de arte seja a escultura seja o desenho desapareceu da face da terra elas continuam as empresas que fazem esses materiais continuam a existir porque existe ainda esse mercado do hobby que é a maioria a maioria das pessoas que desenham alguma coisa na vida não é profissional e não vai viver disso seja na escultura e principalmente no desenho qualquer criança que você dá um lápis e uma folha para desenhar ela vai desenhar ali e vai fazer aquilo como um hobby sem nenhum tipo de amarra comercial né ela faz porque ela gosta porque ela quer isso serve para lápis de cor para copy markers que tem bastante gente que usa eu mesmo uso esses dois materiais por isso que eu estou falando então é uma coisa que é para o hobby as pessoas fazem porque gostam eu fiz curso de desenho não com a intenção de virar um desenhista e sim para ser algo que eu ia aprender né para desenvolver um pedaço da minha criatividade ali nessa vertente artística que eu gostava e eu acho que é exatamente por aí que a pintura de miniaturas vai ficar vai ficar uma coisa do jeito que está mais ou menos igual se isso seguir como uma profissão provavelmente já vai começar a entrar ali no digital mas a parte do hobby eu acho que vai afetar pouco quem quiser ir para o digital como hobby também vai poder ir né vai ser uma possibilidade mas o pessoal que faz exatamente do jeito que a gente faz hoje ainda vai ter as opções ainda terão as marcas isso não vai desaparecer do mapa porque sempre vai ter pessoas que vão gostar de fazer isso o lance é que a profissão de quem pinta miniatura não é uma profissão tão grande não é um mercado tão grande quanto é o de desenho ou de escultura por exemplo né é uma coisa muito mais reduzida e eu acho que a tendência é ir direto para o digital porque como tem poucas pessoas que fazem trabalhos de pintura de miniatura profissionalmente hoje em dia dá para você quase contar nos dedos né dá para você praticamente conhecer todos que fazem porque não são muitos por mais que tenham muitos famosos né gringos tem um pessoal que faz aqui no Brasil também eu também faço algumas aqui no Brasil mas não é uma coisa assim que é não tem muita gente vivendo só disso né os que vivem só disso mesmo são pouquíssimos e dá para contar quase que nos dedos quantos tem aí então eu acho que realmente tende a ir para esse digital eu vejo empresas como por exemplo essas que fazem STL que interessante seria se elas já vendessem também a versão pintada para a pessoa imprimir caso ela tenha essa impressora colorida e essa profissão de pintura digital de miniaturas entre aspas ou de esculturas 3D ela já existe hoje em dia isso é o profissional que faz o texture mapping ou faz a pintura de texturas em polígonos isso já existe já existem profissionais atualmente que fazem isso então vai ser só uma questão de adequar ou seja, vai ter mais gente no mercado fazendo isso e vai abrir uma possibilidade né das pessoas que estão vindo desse lado tradicional como a gente aqui a maioria das pessoas que vem aqui no canal entrar e fazer esse tipo de trampo também você pode ver hoje em dia até que tem programas como Photoshop que você já consegue fazer essa pintura em cima de polígono né ele já suporta esse tipo de coisa e não é de hoje já é de algumas versões atrás ele já estava suportando isso e hoje em dia isso tem só melhorado existem as vezes os próprios softwares que fazem o objeto 3D que são usados para esculpir em 3D que também já tem essa opção geralmente é uma versão mais simplificada como por exemplo o Blender ele já tem a opção de você fazer essa pintura direto em cima do polígono então é algo que já existe é uma coisa que vai evoluir também vai melhorar e as impressoras que era a parte física o elo que faltava era essa impressora que conseguisse imprimir colorido direto claro que essa impressora você não vai conseguir comprar ela amanhã ela é uma impressora que custa caríssimo mas como tudo na impressão 3D o negócio vai baratear e vai ficar cada vez mais acessível para o público e eu vou falar para vocês eu estou muito empolgado eu quero sim que isso aconteça eu gostaria de ver como seria a gente fazer um texture mapping e eu fico muito curioso para saber como isso vai me ajudar no futuro para melhorar na pintura né todas as ferramentas novas devem ser estudadas e vistas se você quiser dizer que você não vai gostar de fazer isso eu acho que vale a pena você ver pelo menos para tentar saber como ela funciona entender como ela funciona e se você vai conseguir ou não encaixar isso no seu processo então eu digo que a minha resposta final da pergunta seria eu não acho que é se isso vai acontecer e sim quando isso vai acontecer eu acho que a parte profissional de pintura de miniaturas vai ser a que vai ser mais afetada nesse tipo de coisa isso vai ser um requerimento você saber fazer essa pintura direto em polígono que isso para uma empresa que faz STL vai baratear muito o custo de gerar uma miniatura colorida imagina que você consegue assinar um Patreon de alguém que faz STL e ele com um valor a mais você consegue ter a versão pintada por um artista que você vai conseguir reproduzir aí na sua casa ou você pode alterar e fazer alguma outra coisa enfim, de repente as possibilidades são infinitas ali a gente consegue fazer vídeos tutoriais de como pintar em polígonos também aqui no canal quem sabe no futuro isso não ocorra mesmo mas eu estou bem curioso, eu estou bem empolgado eu espero que isso fique barato logo porque eu quero testar o quanto antes mas não se preocupem também porque eu nunca vou abandonar o tradicional porque é uma coisa que eu gosto de fazer e eu acho que ainda assim bem como o desenho e a escultura sempre vai ter lugar para isso tanto no Youtube quanto nos nossos corações eu não sabia como concluir eu concluí desse jeito, desculpa então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa reflexão dessa futurologia que eu fiz aqui e quem sabe daqui a uns anos a gente assiste isso e vê o quanto eu errei e o quanto eu acertei do que seria o futuro das pinturas de miniaturas e com isso eu vou ficando por aqui abração e até mais Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri